No caso de perturbação de sossego, se você liga para a polícia e não resolve, você vai fazer o seguinte. Já pega a caneta e o papel vai anotando. A primeira coisa a se fazer é a prova. Tente filmar isso. Aí você vai no juizado da sociedade de desandem de advogado e leva contigo documentos pessoais, comprovante de residência, todas as provas que tiver e o nome e o endereço do vizinho. Os fatos detalhados de tudo que aconteceu com data e horário. Aí no final você vai fazer um pedido de dano moral por essa perturbação. Pode jogar um valor ali bom que você acha abaixo de 20 salários. Esse valor não importa muito porque é sugestivo o juiz que vai arbitrar. Você também vai fazer um pedido para que cessem essas perturbações, sua pena de multa a cada nova perturbação que ele fizer. Você também pode fazer esse pedido para que cesse essa perturbação em caráter de liminar, pois assim você não precisa esperar todos enrolar no processo para que comece a valer essa multa e para que seu vizinho pare com essa perturbação o mais rápido possível. Se o juiz conceder essa ordem de fazer aplicando a multa, você vai filmar toda vez que seu vizinho te perturbar e vai salvando. Assim, a cada perturbação é uma multa que ele tem que te pagar. E no juizado você não precisa pagar nada mesmo se perdendo a sentença. E no juizado você não precisa pagar nada mesmo.